Eu vou dar uma chave, juju na lata, beque a sessão, não dá lugar só nós pra confirmar quem é morra do rádio, lembrando as vezes que não teve nem valencagem, a diferença era o que mais me dava a neurose, vou levar a band pra ela ver como é o pião na quebra quando o maluqueiro encosta, vou levar a vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida, fica imaginando cê deitada na minha cama, eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima, papo de várias horas de faixa e nós fundendo até tarde do vizinho ligando pra polícia, mas não vá arrumar nada, é só pra pecar que ele mete esses loucos comigo, vai na sala e bola seu naga e fuma enquanto eu vou rolar o fim sei nem quantas vezes que nós já queimamos a vela, mas eu já vi essa novela, ela não vai acabar tão cedo, cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa, nós terminamos acordado virado no nosso alceiro, mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício, toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi, mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício, toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi que eu vou na mão chave, juju na lata, beque a sessão, não tá alugacionais pra confirmar que é morra do gajo, lembrando as vezes que não teve nem valencagem, a diferença era o que mais me dava neurose, vou levar band pra ela ver como é o pião na quebra quando o maluqueira encosta, vou levar vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida, fica imaginando cê deitada na minha cama eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima, papo de várias horas de fase de nós fundendo até tarde do vizinho ligando pra polícia, mas não vá arrumar nada é só pra pecar que ele mete esses loucos comigo vai na sala e bola seu nago e fuma enquanto eu vou bolar o fim sei nem quantas vezes que nós já queimam a vela mas eu já vi essa novela ela não vai acabar tão cedo cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa nós terminamos acordado virado no mau salseiro mais uma vez, beija a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi mais uma vez, beija a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi